Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Sirei até o fim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Sirei até o fim Meu Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Ai amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Sirei até o fim Meu Deus é bom pra mim